E aí galera, eu sou o Joaquim e hoje a gente vai abrir esse brinquedo que eu ainda não sei como que é. Então vamos abrir. E vocês já se inscreveram no canal? Se inscreve aí. Oh, é um brinquedo do Roblox. Gente, vocês já conheciam esse brinquedo? E gente, aqui dentro tem um bonequinho desmontável e aqui tem uma coisa que a gente pode botar no Roblox e botar esse skin que tá aqui. E também vocês podem mudar de corpo desse daqui. Então vamos ver. Gente, já tá pronto. Agora vamos ver o que que tem dentro. Isso daqui que a gente pode botar Tirei um coelho Gente, esse daqui eu já tava querendo Galera, vocês gostaram? Ah, acho que vou fazer esse daqui no tipo de clicar Gente, foi assim como ficou E galera Galera, se vocês gostaram, então deixa o like e se inscreve no canal Tchau Bem-vindos galera ao Clube do Joaquim E vocês já se inscreveram no canal? Deixa o seu like e se inscreve no canal Para ver as suas abóboras Porque a gente tá no mês do Halloween Mas eu também tô com medo Aqui tem um brinquedo surpresa Tem um zumbi Se você já deixou seu like Se inscreve no canal Ah, eu quero ver Então vamos continuar É um ovo de dinossauro Gente, a gente foi fazer a parte 2 Nesse vídeo A gente sabe por quê? Porque esse ovo vai ter que botar 3 dias na água Gente, eu tô com meu copo de dinossauro Então vamos botar na água 3, 2, 1 É isso aí Então será 3 dias 3 dias Até mais pessoal Tchau I hear footsteps Who's that coming? I hear footsteps Who's that coming? Oh no I see a ghost Oh no I see a ghost Run I see a ghost I see a ghost It's Halloween night Not a soul in sight I hear footsteps Who's that coming? I see a zombie Oh no I see a zombie Look out I see a zombie It's Halloween night Not a soul in sight I hear footsteps Who's that coming? I hear footsteps I see a vampire Oh no I see a vampire Help I see a vampire It's Halloween night Not a soul in sight I hear footsteps Who's that coming? I see a witch Oh no, I see a witch, save me, I see a witch It's Halloween night, not a soul in sight I hear footsteps, who's that coming?